Oi, meus amigos, hoje eu vou falar sobre o assunto que é reciclagem, como que é no Japão. Muitos me perguntam, né, porque tem um pouco a ver com comida, porque 90% das reciclagens saem da cozinha. Vocês podem reparar que o lixo da cozinha é o local que mais enche, mas rapidamente também, né. E eu morei no Japão durante 22 anos, mais ou menos 22 anos, quase 23, e quando eu cheguei lá eu vi que as ruas eram limpas, as pessoas não jogavam lixo na rua, e quando você compra alguma coisinha, alguma chiclete, alguma coisinha, eu via que o japonês guardava no próprio bolso, e não tem lixeira na rua. Não tem, não existe. Por quê? Um dia eu estava sentado do lado de um funcionário da fábrica, né, como eu, que era um funcionário de uma fábrica, e perguntei pra ele, né, por que o japonês não joga o lixo na rua, né. E simplesmente virou pra mim, normalmente, e falou, a rua, a calçada, é um segmento da minha casa, então eu vou conservá-la limpa. Então, quer dizer, a rua pra eles também é um segmento da casa deles, então eles não fazem isso na casa deles, eles não vão fazer na rua também. É, e uma palavra, assim, que substitui tudo isso que eu falei, né, significa respeito, pra você respeitar ao outro. E lá a cultura é baseada em três R's, reduzir, reciclar e reutilizar. Tanto que no Japão, 96% do lixo é reciclado. E esse é um ensinamento que vem lá da escolinha, que todos ganham uma cartilha, né, as empresas também, o governo também, todos ganham essa cartilha explicando desde o começo como que deve ser feita a reciclagem, até o final dela, quando é reutilizado. E você me pergunta se eu acho que o Brasil tem jeito. Tem sim, se vocês começarem a fazer isso e ensinar os seus filhos a fazer igual, e os seus filhos ensinarem os filhos deles a fazer igual, tem muito jeito. É um país maravilhoso, nós temos de tudo, só falta o povo, né, ajudar um pouco. Então esse é o vídeo de hoje, forte abraço, tudo de bom. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.